Presta atenção que um empresário embriagado, ele bateu num motoqueiro ontem e arrastou o veículo junto com o motoqueiro por mais de 70 metros na Avenida Ayrton Senna. A vítima sofreu traumatismo craniando. O motorista responsável pelo acidente estava visivelmente embriagado. Vamos colocar no ar, vai! Na pista, várias caixas de leite ficaram espalhadas. A violência da batida comprova a irresponsabilidade do condutor da caminhonete, que visivelmente embriagado, afirmava não se lembrar ter batido com o carro contra o motociclista. Você estava no carro, não é? É. O carro é seu? Aonde? Não sei. Qual é o carro? A caminhonete é sua? Não. Você não estava dirigindo a caminhonete? Não. Então quem é que estava dirigindo? Não sei. Quem é a caminhonete? Você está bêbado? Não. Não está bêbado? Você bateu numa moto, você não se lembra? Não sei. Não se lembra de nada? Não. Onde é o carro? Você não sabe nem o que estava no carro? Não, não estou bebendo não, cara. O comerciante estava sob a motocicleta quando o acidente aconteceu. O rapaz da caminhonete bateu com muita violência na moto, que foi arrastada por cerca de 70 metros. Parou exatamente ali, onde estão os destroços. Este rapaz estava em um bar próximo ao local do acidente. Ele relatou a violência da batida e contou que o condutor da caminhonete precisou ser amarrado por populares após tentar se evadir do local. A batida foi tão forte que a gente pensou que foi algo muito mais grave. Aí eu saí automaticamente, vi o condutor do veículo que atropelou o motoqueiro, correu para o posto, certo? E aí um rapaz que estava na moto presenciou de fato o acidente, segurou ele e eu ajudei a segurar. A gente tentou conversar com ele, perguntou o nome e ele não conseguia nem falar o nome. Só dizia que era rico, que não ia acontecer nada e até estava ameaçando quem conversava com ele. O comerciante Alex Juliano Lucas da Silva, de 27 anos, era quem pilotava a moto. Ele havia acabado de sair de um supermercado das imediações, onde comprou produtos de mercearia para vender durante a semana. A vítima sofreu traumatismo craniano e foi levada em estado grave para o pronto-socorro Clóvis Sarinho. O motorista alcoolizado é empresário e foi violento com os policiais. Mesmo se ele se negar a fazer o bafômetro, ele deve ficar preso. Com certeza, aí que vai a autoridade lá competente, que é o delegado, mas ele vai fazer pelo auto de constatação. Sebastião Amaro da Silva foi conduzido para a central de flagrantes, onde pode ser submetido ao pagamento de fiança ou permanecer detido pela gravidade do acidente. Obrigado.